E tiveram aqui com vocês por poder fazer com o Olívio Neto fazer a 25 inscritos. Bom, então eu tenho muitos inscritos. Pois é, obrigado por ter fazido a 25 inscritos pelo canal Olívio Neto. Obrigado por ter fazido a 25 inscritos para o canal Olívio Neto. Bora para o vídeo. Lá, Bluie, Angry Birds. Gente, o que foi? O Bluie morreu. Não, como assim? Porque ele foi em cima da árvore, aí ele caiu. Minion, volta aqui. Só, só tem... Caramba, os Angry Birds já morreram. Ai, agora o que que ele tem que fazer? Já sei. Eu vou chamar, eu vou chamar os Minions. Ei, Angry Birds. Quer dizer, Minions? Os Angry Birds morreram. O que? Os Angry Birds morreram. O que? Os Angry Birds morreram. Sim, eles morreram. Sim, eles morreram. Sim, eles morreram. Deixa eu chamar outro Minion. Pode ser, vou ir. Oi, 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 oi. Você não vai acreditar. O que, Minion? Fala. Os Angry Birds morreram. Não! Vamos lá ver. Sim, até os Minions. Minions, vem. Vem, vem. Vem, você também. Agora vamos. Vamos. Calma aí, espere. Com licença, eu já tô indo. Com licença, eu já ando aqui. Até eu, vamos ver. Ai, o que que aconteceu, hein? Blue, você tá acordado? Eu tô acordado. Blue, eu não sei o que que aconteceu com você. Acho que você morreu naquela árvore de flores. É, é, por causa que aquele laser pode ir no outro mundo. Tem certeza? É. Então vamos, bora a ideia. Peraí. Ruim, ruim. Lá, 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 lá. Hã? Que isso? Achou. Vou botar aqui. Blim, 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 blim. Hã? Onde é? Onde é? Onde é que estou? Ai, ai, deixa pra lá. Acho que eu não vou querer ir, não. Ai. Pô, vou ficar aqui mesmo, aqui na praia. Você quer ficar aqui na minha praia? Ah, esqueci. Eu vou sair dessa água. É. Então vamos, então vamos ajudar a acordar eles. Acorda vocês, acorda. Tu, 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 tu. Blim, 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 blim. Gary, por que, por que que você foi aqui? Ali, ali no laser? Que laser? Que laser é esse? Eu vou ir. Tu, 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 tu. Blim, blim, blim. Blim. Ah, oi, Tchek. Oi. Oi. Você está aqui também? É, porque a gente foi um laser, aí, 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 aí do nada a gente acabou bem aqui. Ah, tá. Ai, que, o que aconteceu, hein? Onde é que eu estou? Estava, você está acordado também? Eu estou, gente. Tu, 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 tu. Blim, blim, blim. Blim, blim. Oi. Estela? É. Pessoal, melhor a gente recuperar nossos amigos. Mas, mas a gente tem que acordar a Matilda, porque ela, ela não acordou. Ah. O que foi aquilo, aí, no laser? Eu não sei, agora vamos, agora vamos acordar a Matilda. Matilda, acorda. São, são passarinhos. Ah, tá, é, são dos passarinhos. Ah, tá. Então vamos ir logo. Vai. Tu, 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 tu. Blim, 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 blim. A gente, a gente vai ter que ir embora. Não, como, como assim? Não. Ah, tá bom. Ah, tá. O que foi aqui no laser? Deve ter que não ser de passadinhas. Deixa eu ver. Não, 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 não ser de passadinhas. Deve ser do laser. Matilda, vem cá, vamos. Tu, 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 tu. Plim, 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 plim. O que? Não. O monstro. O que, o monstro? É. O monstro? Aonde? Aonde? Não. 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 Plim. Eita. Isso, 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 está. Matilda? Você, você também? Ela morreu, só tem eu. Só sobra eu. Eu vou segurar minhas armas aqui. Plim, plim, plim. O monstro! Amigos! Davy, Jerry, Stretch Não, eu quero meus amigos de volta Eu só tenho que conseguir meus amigos de volta Agora você me derrotar Continua